Abertura Amanheceu-se o Larengo, o dia de todas as decisões na Taça de Portugal de BMX Race. Em estreia, uma pista olímpica inserida no centro de alto rendimento de Anadia, com duas rampas de saída e uma extensão total de 420 metros. Além das provas que decidiram a Taça, a categoria Open Cross trouxe à competição alguns dos especialistas da modalidade, que elevaram o índice de espetacularidade. Foram os únicos a descer a rampa olímpica de 8 metros. Nesta categoria Prova Rainha no programa de inauguração da pista de BMX, Bruno Cardoso foi superior à concorrência espanhola. Num sistema de final direta, o português da BMX VTT Limoneste venceu à Tangente, a Primeira e a Quarta Mangas. A última curva não deixou margem para dúvidas. Bruno Cardoso foi o melhor piloto em Open Cross, com 7 pontos, apenas 1 de diferença para Alejandro Alcoror. Era uma corrida difícil, com bons corredores espanhóis também, foi difícil, até a última corrida estava, não sabia quem ganhava, o que ganhava a última corrida ganhava. E eu consegui fazer o que tinha que fazer e já está. Cerca de 140 corredores e 7 nações presentes na derradeira prova da Taça de Portugal de BMX Race, 13 categorias em competição. Uma das mais disputadas foi entre homens com mais de 19 anos, 12 corredores em pista para a discussão das meias finais. Pedro Amaral, do Clube Bicross de Portimão, foi o mais rápido quer nas voltas de qualificação, quer na manga decisiva. Nas contas finais da Taça não conseguiu a liderança, mas a vitória ficou em casa. O colega de equipa, o Algarvio Carlos Rosado, foi o mais regular ao longo das 10 jornadas de BMX, conseguiu o segundo lugar na manga final nesta pista em Anadia e assegurou a vitória na Taça de Portugal de BMX Race 2019, com 102 pontos. Foi a culminar do trabalho do ano inteiro, devido às condições climatórias foi muito complicado, a nível geral. Era tentar arrancar na frente e depois a partir disso gerir um bocadinho o esforço e aguardar pela final e dar tudo por tudo. Está inaugurada a única pista olímpica da modalidade em Portugal, inserida no Centro de Alto Rendimento de Anadia, e está cumprida a Taça de Portugal de BMX Race. Festa final com todos os vencedores da edição 2019. Festa final com todos os vencedores da edição 2019.